Ser pai é ter nas mãos a missão mais nobre do mundo. Ser pai é sorrir, chorar, sofrer, cuidar, amar, ensinar. É ser presença constante de Deus. Nesse dia dos pais, agradeço a Deus pelo meu saudoso pai tão engordo e por ser pai. É com muita alegria que eu desejo a todos os pais o melhor da vida. Feliz dia dos pais!